Olá, meu nome é Viviane e sou brasileira e moro há 20 anos, mais de 20 anos na Holanda. Um dos momentos mais arrepiantes da minha vida foi quando, numa viagem a Bali, meu marido e eu fomos fazer uma aula de Kundalini Yoga. Naquele momento eu já era professora de Yoga, de Yin e Yang Yoga, Erio Yoga. E quando eu me deparei com aquele tipo de Yoga que eu não conhecia, Kundalini Yoga, nossa, parecia que eu estava assim no lugar certo, na hora certa, e aquelas mensagens do professor, que por sinal se chamava Buda, as mensagens que ele disse naquela aula entraram assim, fundo dentro de mim, parecia que ele estava dando a aula só para mim, apesar da sala estar cheia. Kundalini Yoga sempre termina a aula com um mantra maravilhoso, que é um blessing para as pessoas que estão fazendo a aula. Esse mantra se chama The Long Time Sun, e a cantora que o professor então usou se chama Sinatam Kaua. Eu coloquei essa música, esse mantra para vocês na minha história, e espero que vocês achem tão bonita quanto eu. Essa viagem, esse momento mudou a minha vida, porque desde então eu fiz um curso e passei a dar também aula de Kundalini Yoga, o que me trouxe muita paz, muita felicidade, muita harmonia, e eu gostaria de dividir isso com vocês. Beijo grande!